Fala galera do canal, tamo aqui mais um dia, vou mostrar pra vocês como é que tá sendo a pegada Tá aqui o baixão abrindo aqui, o fazedor de parede, cabeça pra baixo Nós vamos começar a cortar agora aqui Vou mostrar pra vocês como é que tá sendo o batidão, hein Tamo fazer dois trabalhos num dia só O sistema é bruto, caiu uma neve aqui, mas só pra enganar a boca Mas não sente frio não, vou mostrar pra vocês essa obra aqui E depois uma outra que a gente vai pra lá, hein Fica ligado aí, senão vocês der barro Aí galera, ó, fizemos a cerâmica aqui, nesse banheiro Agora falta pôr os rodapé Olha aí, ó, fizemos o teto aqui Agora lá em cima lá tem mais Fizemos, ó, tampamos os buracos aqui na parede Aí galera, essa aqui é a parte de cima aqui Tampamos os buracos aqui, agora tá dando uma pintura Já pintamos aqui, agora falta pintar Aqui do lado, os quartos aí também, ó Tá pintando, aqui também Instalamos essa banheira aqui, ó Cama cerâmica aí, agora é só fazer o rejunte Olha aí, ó, show de bola, né Beleza, aqui só pintar Continuar aqui a pintura Olha aí, ó Fala galera, chegamos aqui em outro trabalho Que a gente vai acabar de finalizar ele aqui Vou mostrar pra vocês aí como que tá O batidão aqui, ó Os caras tá abrindo uma porta aqui do lado Eles cortaram ali já Passaram por aqui, ó Olha aí embaixo Olha aí pra você ver A cena aqui Aqui já fizemos toda a estrutura já Vai só fechar isso aqui, viu Tá escuro aqui, mas tá bom Ali, ó Agora vamos buscar lá o dry, ó As ferramentas já estão aqui embaixo Show de bola Daqui a pouco você vai ver Fala galera, fui lá no trabalho Acabei esquecendo umas luzes que eu tenho Ficou no outro trabalho Então pra mim não perder o dia Vou ter que vir aqui na loja aqui E comprar uma luz Vou te mostrar pra vocês Vou mostrar lá como que é lá dentro, hein Vocês vão ver que doideira Muita ferramenta Vamos comprar ali da Da Makita Olha aí, ó Os lasers da Stabler Todo tipo de coisa Só que nós vamos ter que pegar Como já tem umas baterias da Makita Fica mais fácil, né Só acompanhar aí Rádio Luzes Olha aí Vários tipos de luzes aí Show de bola, hein Cafeteira Muita ferramenta, galera Só que nós não estamos com muito prazo aqui, não Vamos ver quanto tá aqui Tem essa aqui Tem uns 300 conto Tem aqui a dali Tem essa outra aqui Tem de mão Tem pequena, da grande Vamos ver aqui O que é que nós arrumamos, hein Olha aí a quantidade de aspirador Todo modelo Olha aí, você vê Tem que ter um robô aqui Olha esse robôzão Aqui é bruto, hein Você tá doido Isso nem preço tem, não Esse aí dispensa comentário Olha esse aqui, ó 239 Show de bola Olha aí, ó As maquinárias aí pra drywall Só as brutas 209 219 Maquininha pra cortar aí, ó 300 Olha esse aqui, ó 99 Modelo novo 199 Tá vendo? Tem lixadeira Tudo que você pensar aí, ó Só as bravas Fala, galera Tamo aqui com dois ajudantes Bravos Barra pesada Eles assistiam o vídeo E falavam assim Eu vou fazer drywall no Canadá Tamo aqui, né Já pediu Fez a teoria Se você quiser entrar no curso Você faz a teoria online Depois você vem colocar na prática Agora ele vai dar o depoimento Ver o que você tá achando Fala pra mim O que você tá achando Um drywall Bom demais É? Mas você fala Fala a realidade É? Parece que é ou não é? Não, não vem achando que aqui papel é pedra, não Pedra é papel Não é fácil, não Não é assim, não, galera Não pensa que você vai chegar Ganhando 100 dólares a hora Mas você não sabe como é que funciona Eu tô ganhando 12 Tô ganhando 12 Iniciante Tudo dá Não é assim também, não, né? Pelo amor de Deus Tu tem um processo, entendeu? Tu tem um processo, né? Ele tá aprendendo a cortar Ele tá aprendendo para afundar Vamos fazer aqui o banheiro Vai ser uma placa diferente aqui Para o banheiro Aqui vai ser um closet Você tem que fazer um closet aqui Aqui vai ser a entrada Apartamentinho pequenininho aqui E aqui vai ser Onde vai pôr a marca de lavadeira Beleza? Olha aí para você ver como é que tá Facinho, mas vamos com a sua Daqui a pouco eu volto Para te mostrar, beleza? Vou passar uma dica aqui Para você que tá começando agora 0800 Aqui não vai cobrar nada não Mas vai te ajudar Você é muito Eu anotei as minhas medidas aqui Tá vendo? Todas as minhas medidas Em vez de eu pegar a trena E colocar aqui Faz assim Você tem essa opção De esticar o braço Ou se não Você pega o laço Coloca aqui Entendeu? E faz a medida Na hora que você chegar aqui Eu fiz aqui desse lado Para você ver Eu preciso de 60 Eu encostei na tape lá Vem aqui no 60 Tá vendo? E vice-versa Joga para lá Eu já tenho a medida aqui Tá vendo? Olha o outro 85,5 Vamos ver o que acontece aqui Ó Coloca aqui Você quer Já era aí Tem uma luz Aqui Tem uma saída de ar Tá vendo? Uma luz Uma saída de ar Outra luz Olha aí pra você ver Quando ela saiu daqui Os caras estavam abrindo aqui A porta aí Olha como é que é o sistema Aqui Olha o sanduíche Tá vendo? Esse tijolinho aqui É só pra enfeitar Madeira da El Show de bola Os caras com a máquina Rapidinho abrindo ali Eu meti uma Uma peça de ferro ali Tá vendo? Já fizeram tijolos aqui Já era Estava ali fazendo o Drael Agora aqui a gente veio Comprar uma peça de madeira Aqui que faltou pra nós Vamos pro outro trabalho Vou mostrar pra vocês Outra loja aqui Essa aqui é bruta Olha os meninos aí Olha os meninos Olha aí Olha o Playboy Playboy da Capitareira Olha o Miri Olha o Miri Olha aí o trailer aí Olha o Miri Trailer abafado Vamos passar aqui Ah, gente É sério, né? Olha aí, galera Olha o tanto de madeira aí Você tá doido Aqui tem umas madeiras Melhorzinhas que no Home Depot Vamos pegar de meia, né? Pegou de mãe aí o 3 quartos Não lembro qual que foi 580? Ah, vamos levar essa de 580 47 Melhor Vamos lá trocar isso primeiro Aí nós pegamos uma dessa Não, essa é melhor Essa é 3 quartos Essa é 3 quartos Melhor essa? Deixa aí, nós vamos voltar Vamos lá Vamos trocar uma peça ali Que não deu bala não Aí, ó Olha o gerador bruto aí Ah, isso aqui toca Acabar a luz no trifeto Toca a luz lá Olha os preços aí, ó Você tá caçando os preços aí, ó E nem esse aqui, cara É o brutão aqui É frisílico, nossa 6 quartos Aquele, ó Olha o pequenininho lá, tá vendo? Aqui, legal Isso aqui toca o evoca todinho Nossa, tá doido E não é pesado não, aí Já tem o negócio aqui, ó De você puxar É que eu preciso ver Caraca, amor de Deus Hã? Ele é vinho demais, cara Olha isso Com a mão É, ó Esse aqui tá Aí, esse aqui Não, acho que esse aqui é maior, ó Esse é quanto? Sete Ah, esse aqui é menos Esse é seis e meio Eu não sei como é que funciona Esse negócio de potência, não Mas, ah, tem uns pequenininhos aqui, ó Dois duzentos Potência, ó Umas bombas d'água Esse motosserra aí é bruto lá, hein É, ó Sete cento Isso aí tem nada no Brasil Esse negócio é a leveza, meu Eita Agora, vamos passar aqui na Passar aqui na maquita aqui, ó Aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa aqui Barata aqui Kit aí, ó Quadrado, ó 479 Os maquinários aí, ó Nove Deu nove Aqui, ó 89 dólares Aí, ó Enxadeira Cortador de grama Tudo General Nove antois Só que ele é elétrico Só que ele é elétrico Só que ele é A minha avança Quanto espira Tá puxando Tá puxando Não sai não, né Olha, essa aqui trava Aí tem essa aqui, ó Ela é mais barata Olha, olha, você carrega vidro, carrega madeira, playuge, geladeira, tesra, tudo, brael Fala galera Fala galera Chegamos mais um dia aqui Por hoje chega Amanhã tem mais Vou tentar gravar mais pra vocês aí Pra vocês curtirem aí nosso trabalho, beleza? Qualquer dúvida aí, deixa no comentário Tamo junto E misturado Pega subindo que descendo contra a mão Pula pra cá Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau